Oi gente, voltei. Vou fazer tortinhas proteicas, sem trigo, sem ovo, que é tudo de bom. Coloquei aqui uma caixinha de creme de leite, vou acrescentar uma pitadinha de sal. Lembrando que a quantidade do sal vocês colocam a gosto. Acrescentei três colheres de sopa de manteiga derretida, uma xícara de polvilho doce e uma colher de sopa de queijo parmesão ralado. Vou misturar bem, é uma receitinha super rápida e fica deliciosa. Agora eu vou acrescentar duas colheres de sopa de farelo fino de aveia, meia colherzinha de chá de fermento em pó. Vou misturar bem, vai ficar assim nesse ponto. Agora eu vou acrescentar 30 ml de água. Mistura bem, fica assim. Agora eu vou colocar aqui nessas forminhas, untei com um pouco de manteiga. Se vocês preferirem, pode fazer apenas de uma única vez, tá? Vou fazer desse tamanho aqui, nessas forminhas. Agora eu vou colocar o recheio de carne moída. Vocês podem colocar o recheio da preferência de vocês. Vou cobrir e finalizar com um pouquinho de salsa desidratada, mas é opcional. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com elas prontinhas. Ficaram prontinhas, olha só gente, que delícia. 35 minutos no forno. Hum, gente, fica deliciosa, saborosa, tudo de bom. Pode fazer que vocês vão amar. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá gente? Tchau, até o próximo vídeo.